Fala galerinha do bem, tudo bem com vocês? Nós vamos falar sobre cartão de crédito e sobre os bancos. Você já deve ter se perguntado como os bancos ganham dinheiro com os cartões de crédito? Ou ainda, como aquele banco digital que você tanto escuta falar com o Inter, ganha dinheiro se é tudo de graça? Mas será que tudo nessa vida é de graça mesmo? A gente explica agora pra você no nosso vídeo. Bom, e pra começar tudo isso, eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre os bancos tradicionais. Como você sabe, eles já começam a ganhar, por exemplo, com anuidade, que é uma taxa que você paga normalmente nos bancos tradicionais. Então, eles ganham já por isso. E também, se você atrasa, você cai nos juros votativos e paga também. Não só nos bancos tradicionais, nos digitais também. E agora, vamos falar sobre os cartões digitais. Antes, só vou ressaltar que é um pouquinho mais fácil que os bancos digitais não cobrar algumas taxas. Exatamente por essa diferença. Nos bancos tradicionais, existem as agências. Isso demanda mais dinheiro, mais gasto, tá? Então, como é que funciona? Como é que os cartões de crédito, como, por exemplo, o Inter, que é gratuito, ganha dinheiro? Bom, você pode falar. Ah, João, é muito fácil. Quando eu atraso o meu cartão, eles ganham com juros. Mas e se você pagar de 7 anos? Como é que eles ganham? Bom, é graças a esse nome aqui, ó. Isso mesmo, que tá aparecendo aqui do lado. O Inter Chang. É, isso mesmo. Se eu estiver falando errado, você me perdoe. Como que funciona essa palavrinha aqui, ó. O Inter Chang. Bom, isso nada mais é do que uma porcentagem que esses bancos, que esses cartões de crédito como o Inter, o Nubank, o Nubank, também ganham. Quando você faz uma compra, vai comprar uma carne, vai recarregar o celular. Quando você usa o seu cartão, você passa ele naquela maquininha, correto? Aquela empresa que gera aquela maquininha ganha uma porcentagem. A bandeira do cartão, no caso do Inter, o Mastercard ganha uma porcentagem. E a empresa que fez o cartão, no caso do Inter, ganha uma porcentagem também. Aproximadamente 5% que é dividido para as maquininhas, para as empresas, da maquininha, para as bandeiras, e a outra porcentagem fica com essas instituições financeiras. No caso do Inter, no caso do Nubank. E acredite, com isso, com essa pequena porcentagem, eles ganham bastante. Por isso, eles conseguem ganhar dinheiro mesmo sem cobrar de você. E aí, fazem como em qualquer outro banco. Dinheiro investido, dinheiro guardado, traz mais dinheiro. Quando o seu dinheiro fica guardado na instituição financeira, eles conseguem gerar mais dinheiro. E é claro, quando a pessoa atrasa a fatura, acaba pagando juros, taxas, juros rotativos, empréstimo, tudo isso acaba gerando dinheiro. Mas, espero que eu tenha respondido a essa sua dúvida. João, como que o Inter ganha dinheiro? Se eu pago minha conta em dia, tudo certinho, e de onde que ele ganha? Agora você já sabe, quando você vai comprar uma carne, quando você compra um leite, quando você compra qualquer coisa, recarrega o celular, você, então, acaba gerando essa receita. Eles ganham uma porcentagem ali. Espero ter solucionado a sua dúvida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um like. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Se tiver alguma indicação de algum tema para ser abordado também, não precisa ser só de pertão, tá bom? Tchau, e até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.